Fala galera, GuguPlays aqui com mais um vídeo pra vocês e estamos aqui no Clique Simuleiro E se você ainda não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho e já vai deixando o seu like E galerinha, hoje nós vamos tá aqui fazendo vários pets desses pets, é um secreto aqui Que vai ficar insano, vocês vão ver aqui as grandes evoluções que eu vou fazer aqui Se liga aqui no meu inventário como já tá, ó Como vocês podem ver, eu só tenho um aqui, ó, Parasitic Tower, ou seja, um parasita aí, um pet hacker parasita Legal, legal, mas eu não vou conseguir fazer o Rainbow ainda hoje, ó, só amanhã, galera Só amanhã eu vou conseguir fazer esse Rainbow aqui, que deve ser muito, muito forte Já aqui, ó, se liga nisso, se liga nisso aqui O pet aqui, ó, o pet websulfer, ele tá dando 30 quadrilhões aqui, ele gold Mas quando você evolui ele, ó, ele tá no nível máximo Quando você evolui ele, ele fica com 150, ou seja, 5 vezes mais Galera, como assim? Ó, o pet tá com 30, foi pra 150? Meu Deus, eu fui perceber essa diferença agora É muita coisa, galera, é muita coisa Ó, se liga, eu tenho ele aqui sem tá evoluído, ó, tá vendo? Ele só dá 20 quadrilhões Mas ele aqui, ó, na evolução máxima aqui, nível máximo Ele tá dando aqui 30 E só que quando você crafta ele, ele vai pra 150 aqui, ó Meu Deus, fica muito roubado Mas antes de eu tá fazendo a evolução, ó, já peguei bastante pet aqui, ó, vou tá evoluindo todos E vamos fazer um bocado de pet craftado aí, que vai ficar bem topzeira, beleza? Mas antes disso, vamos tá fazendo o sorteio de pets, que dessa vez vai ter aqui, ó, 3 petzão, ó 3 petzão de 80 quadrilhão Então já vamos lá e eu já volto E já estamos aqui no sorteio E galerinha, se liga nisso Teve 2.032 comentários Ou seja, aí, tem bastante comentário dessa vez Já vamos aqui misturar, ó, pra misturar ficar bem misturadinho Beleza Agora vamos vir aqui em opções E vamos colocar aqui 3 ganhadores Já aqui é 3 pets, né? Beleza, vamos vir aqui, ó Contagem regressiva 5 segundos Só vamos começar aqui E, beleza, vamos lá Vamos ver quem é que vai, os sortudos do dia, né? Vamos lá, vamos sim, bora, 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 bora E ganhou aqui, ó Marcela Santos Duarte Maria Eduarda Alves E Rian Polakini Vamos ver aqui se tá tudo certo, ó Gugu, por favor, me dá Robux Ó, isso é Nick aqui, ó Beleza, o Nick dela tá aqui, ó Então ela tá Dá pra mandar aqui o pet pra ela com certeza E também temos aqui, ó O importante, galera, é colocar o Nick Esse aqui já não tá inválido, ó Só é um comentário qualquer, né? Então vou ter que sortear o suplente aqui, ó Vou ter, vai ter outro ganhador no lugar Rian, aqui tá normal, ó Rian, Nick, Rian Rian, Gepi É, algum tipo aí Nome bem diferente E aqui o suplente, ó Sempre eu coloco um suplente pra ficar aí Como substituto, né? No caso aí, ó Só tem um suplente Que é, caso algum comentário aqui esteja inválido Como esse aqui, ó Que não tem Nick nem nada É só um comentário qualquer Eu simplesmente substituo aqui, ó E quem ganhou foi Maurício Nascimento E, oi, Gugu, me dá pet, por favor Eu perdi minha conta, beleza Mas ele colocou aqui Hashtag sorteio E meu nome É NaucioFF Por favor, me dá um pet Ok, ó O Nick dele é esse aqui, ó Então eu simplesmente Vou estar adicionando Maurício Nascimento O outro aqui, Rian E Marcela Dos Santos Duarte Beleza Teve três ganhadores Então vamos voltar lá pro vídeo Que tá insano, galera E já estamos de volta aqui E agora, né, galera Vamos começar aqui O que realmente interessa Que é fazer aí Esses novos pets Craftados Que vai ficar muito, muito forte Mas belezinha Já vamos vir aqui em pets Vamos vir aqui já fazendo A evolução aqui de uns Ó, vamos fazendo shiny, ó Tô com 35 desse, ó Vou fazer aqui alguns, ó Bastante no caso, né Vai dar aí Deixa eu ver aqui Vai dar uns 11 pets shiny Eu acho Mais ou menos Vamos lá Vamos ver aqui Eu acho que vai dar uns 11 Vamos lá Vamos fazendo Beleza Acabou? Já era? Já era Ainda sobrou dois, ó Se eu tivesse mais um Fazia outro shiny Mas beleza Aqui, ó Dei pra fazer 11 pets Como eu já tinha mais um Ficou 12 Então vai dar pra fazer Quatro pets dourados Vamos fazendo aqui, então, ó Beleza Quatro pets dourados Deixa eu ver Pronto E eu fiquei com Deixa eu ver aqui É Deixa eu contar aqui Quantos pets dourados eu tenho Um, dois, três Aqui na evolução máxima E tenho mais Sete aqui, ó Normal aqui Sem estar evoluído aqui Nível máximo Beleza Então eu tenho 10 pets Dá pra mim fazer Então só dois Nossa Que triste Só dá pra fazer dois, galera E vai sobrar dois pets desse, ó Então, beleza O que é que eu vou fazer, então? Eu tô com uma ideia aqui Eu tive uma ideia, galera Tive uma ideia Só que eu não sei se compensa Mas beleza Vamos embora aqui Vamos embora Já vamos fazer os craft Bora, bora Ó, quero fazer um rainbow desse Pra mim ver quanto é que vai ficar De força, né, galera? Então só bora Só bora Bora, vamos Vamos, vamos Nossa, meu Deus Vou fazer duas Duas evoluções, ó Beleza Parasite É um parasita, né, cara? Beleza Galera, vai ficar insano isso aqui, cara Vai ficar insano Só bora, só bora Nossa, que craft top, ó Beleza Fiz mais dois pets Meu Deus do céu Vamos embora aqui, ó Se liga aqui agora Eu estou agora, galera, ó Com três pets aqui, ó Que vai ficar todos três Com 150 aí, ó Quadrilhões de força Ou seja Vai ficar topzera demais Vou tirar esses guardiões aqui, ó Vou desequipar eles Beleza, ó Vou desequipando Pronto Vou desequipar todos Nossa, existe mil pets desse? É muito raro Que isso? E desse aqui existe Quanto? Dois mil e noventa e um Beleza, galera, ó Tem bastante pets desse aqui já, hein Mas olha pra isso Ficou top demais Que isso, galerinha Olha pra isso Meu Deus do céu Que isso Olha pra isso, galera Não, mas esse pet de costa É top demais, ó Que isso? Meu Deus do céu Só que vamos lá, galera, ó Eu estou com uma ideia Que eu estou pensando em fazer o seguinte Vou vir aqui, ó Cadê aqui a máquina Máquina de pet rainbow Aqui, ó Eu estou pensando em fazer Esses dois pets aqui, ó Virar rainbow Eu vou ter que esperar um dia, vou Então, no caso, eu vou coletar amanhã cedo Mas eu vou converter eles, ó Beleza Converter eles E amanhã eu vou coletar ele E eu estou precisando De... Deixa eu ver aqui Só estou precisando de um Então, mesmo que eu não pegue no egg Amanhã já dá pra fazer Esse pet rainbow aqui, ó Esse pet rainbow evoluído, ó Esse daqui é rainbow, galera Vai ficar topzera Então, se você está gostando aí Já vai deixando o seu like E também, galera Eu quero uma ajuda de vocês aí Pra vocês me derem aí No caso Alguma ajuda aqui Porque eu estou sem saber O que eu fazer com esses pets aqui, ó Esses pets aqui, ó Esses pets de 42 quadrilhões de força Eu estou sem saber Porque eu deixei coletando eles aqui no egg, ó Vou estar mostrando pra vocês, ó Cadê o egg? Está aqui, beleza Bora, bora, bora Aqui, galera, ó Eu deixei pegando esse pet Pra mim ele não serve Porque não alcança a força dos outros, né Os meus são mais fortes Então, eu deixei pegando ele aí Só pra estar doando mesmo E eu estou com bastante pet desse, ó Olha pra isso, ó Estou com bastante, galera, ó E é rainbow E ele está dando 42 aqui quadrilhões E eu estou aqui com quantos? 4, 5, 6, 10, 13 13 pets, é isso? 13 pets, galera Estou com 13 pets dele, rainbow E ainda, galera Estou craftando Nossa, o que é isso? A pôr aqui é a visão? Socorro E ainda aqui, ó Na máquina de pet rainbow Eu estou craftando mais, ó Já tem aqui, ó Mais, deixa eu ver 3, 6, 8, ó E daqui a pouco eu já vou coletar, ó 5 horas, 2 horas 5 horas, 10 minutos Então, eu vou ficar com Quase 20 pets rainbow desse E eu quero que vocês me ajudem aí Vão comentando aí algumas opiniões O que é que vocês acham Que eu posso fazer com esses pets aqui De 42 quadrilhões É... Sorteio? Ou doar de alguma maneira? Não sei ainda o que fazer com eles Mas é muito bom vocês estarem comentando E também estou com esse pet aqui, ó Que só existe 500 Que é muito raro Que eu não fiz sorteio ainda Beleza? E também tem esses daqui, né, galera? Vai sobrar alguns aqui agora Já que eu equipei mais 2 pets desse, ó Mais 2, ou seja, vai sobrar aqui Mais pets de 80 quadrilhões Então, quero que vocês comentem bastante aí O que é que vocês querem que eu faça Mas, galera, se liga Os pets aí já estão com 110 quadrilhões aqui, ó 110, ó Foi rapidinho, ó Tá nível 6 só ainda Meu Deus do céu Tá muito, muito top Que é isso? Olha pra isso, galera Meu Deus do céu Que é isso? Olha pra isso Vamos lá no começo Que é mais verde Dá pra ver melhor, né? Então só bora Galera, que é isso? Imagina ele Rambo Eu quero fazer esse pet Rambo Pra ver como é que ele vai ficar Vai ficar topzera Vamos lá no começo? Então só bora aqui, ó Beleza Então já cheguei aqui Cadê meus pets? Nossa, os pets vêm correndo, galera Olha que legal Mas, beleza Olha só Opa O que é isso aqui? Peraí, peraí, peraí O que é isso aqui? Cadê? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Oxi Olha o cara aqui Na moral, galera Na moral O cara tá dizendo que eu sou hacker, velho Olha pra isso Qual foi, velho? Ô, velho Qual foi, mano? Não sou hacker não, velho Olha lá Ele falou aqui, ó Hacker Asteroide 2022 Nossa, olha o nome do cara Asteroide De, de 2022 Ele falou que eu sou hacker, velho Beleza, mano Beleza Assiste meus vídeos aí Que você vai ver que eu não sou não, cara Eu crafto só os pets, velho Mas, beleza Vamos embora, galera Nossa, eu queria ver os pets ali em cima Vamos voltar Vamos voltar Eu buguei aqui agora Quando eu ouvi aquela mensagem Eu buguei um pouco Mas, beleza Vamos voltar aqui, ó Voltei aqui E, beleza Chegando aqui Olha só pra isso Galera Que incrível Olha pra isso Olha só pra isso Olha Olha que demais Olha pra isso Olha Não, galera Esse pet Essa parte aqui Era pra ficar na frente Porque é muito mais bacana, ó Parece que a frente do pet é essa Só que na verdade é essa, ó Era pra colocar uns olhos nele aqui Ficaria bem legal também, né? Vou colocar aí um sharingan nele Pra ver como é que vai ficar Vocês vão ver como é que vai ficar bem louco aí A time que eu vou fazer Vou colocar um sharingan nesse pet aqui Vocês vão ver Vai ficar bem loucão Mas vamos embora, ó Tá evoluindo aqui Beleza Os pets já estão aí com 15 quadrilhões Meu Deus do céu Que isso Só que não tá com muito ainda Não tá com muito 15 só Só 15 Eu quero que chegue a 150 aqui, ó Vai ficar topzera, galera Topzera demais Mas, beleza E eles aumentaram isso, parece Pelo que eu tô vendo, ó Porque Antes não era isso tudo, galera Agora ele tá duplicando O pet tá duplicando Ou seja, um pet de 40 quadrilhões de força Ele tá indo pra 80 É isso? Não, 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 não Pera aí Duplicando não No caso é a metade da força Não Pera aí, pera aí Buguei Cadê o pet aqui? Cadê o pet? Cadê o pet? Ah, eu já craftei Mas, beleza O Rainbow Ele tá com 40 Ele tá com 20 Ou seja, é a metade da força No caso, se um pet tiver 100 quadrilhões Ele vai pra 150 Antes não era tudo isso Ele Não era tudo isso antes Agora aumentaram um pouquinho Tá indo aí a metade da força do pet No caso, fica aumentada No caso é que se eu pegar esse pet Ele normal Com 40 Ele vai ficar com 60 Bem legal, ó Não, galera Agora buguei Ah, sim Esse aqui Eu pensei que Esse aqui tava Tava errado, né Porque esse aqui tá com 46 Mas não É porque ele já tá evoluído um pouquinho, ó Mas é isso aí Agora eles estão aumentando a metade da força No caso, se eu pegar um pet de 50 Quadrilhões Ele vai pra 75 É, bem top Legal, né Mas, beleza O vídeo de hoje é isso aí, galera Peço que se você não for inscrito Já se inscreva aí Ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo É nóis Tamo junto Valeu e fui Tchau E aí E aí Obrigado.